Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda sempre, viu? Olha, eu quero compartilhar com você, bem rapidinho aqui, esses modelinhos de barradinho, porque eu fiquei de trazer pra vocês. Esses panos de prato aqui, é aqueles dez que eu comprei, meus amores, já com as estampas natalina. Aí eu fiquei, depois de trazer pra vocês, o barradinho e o caseado. Então, esse vídeo de hoje é sobre isso. Quer conferir como é que ficou? Vem comigo! Então, só dando uma recapitulada, caso você não viu o vídeo anterior, esses panos de prato aqui é da tecelagem em goma têxtil. Eles medem 65 por 44, tá bom? Olha que graça que ficou isso tudo aqui depois de pronto, ó. Vou começar mostrando aqui pra vocês. Olha aqui o segredo. Eu vou te contar o meu segredo, porque que eu tô vendendo tanto pano de prato. Literalmente, são os caseados. E aqui, ó, não tem nenhum caseado repetido. Então, esse aqui, eu usei a linha de polipropileno, a linha de seda, a lisa, e fiz o barradinho também, ó. Olha que lindo que ficou esse no amarelo. Deixa eu ver se eu consigo virar assim pra você. Talvez fica melhor você ver desse jeito, olha. Olha lá, ó. Que graça que ficou esse, né? Então, esse aqui não é de Natal. Lembra que eu tinha comprado dez, mas dois não era com as estampas de Natal. Esse daqui não tem a videoaula pra você, tá? Eu não gravei. Olha esse segundo aqui, ó. Ó, o caseado. Eu quis fazer esse caseado aqui, que é aquele primeiro, aquele início que a gente aprende a fazer, né? Um caseado antigo. Olha como combinou bonito com a estampa, né? E esse barradinho aqui tem a videoaula, tá? Tanto pra destro, como pra canhoto. E é carreira única, viu? Esse barradinho aqui. Então, tem videoaula dele aí. Eu vou deixar tudo aqui na descrição ou em cima no card, tá? A hora que terminar esse vídeo, você vai lá e vê. E vê esses modelinhos que eu tô trazendo aqui. Agora, aqui já é a sequência do Natal. Ó, olha esse modelinho de caseado. E aí, a gente faz inteiro, né? Ó, no pano de prato inteiro. E aqui, ó, eu já aproveitando, né, a data, eu trouxe esse bico aqui no verde e no vermelho. Linha de polipropileno, viu? Verde e vermelho são as cores do Natal, né? Aí, eu fiz esse aqui com esse modelinho de barradinho, já lembrando o Natal. A estampa é essa aqui, né, da ursinha, olha. Como ficou bonitinho. Lembra que eu tinha comentado que eu ia vender de 12 a 15? Já tem a compradora, 17 reais cada, viu? Cada. Olha, esse modelinho de caseado. Esse aqui, eu acho que tem aqui no canal também, tá? Muito fácil de fazer, rápido. E aqui, eu sempre coloco oito correntinhas entre um desenho e outro. Então, a gente faz muito rápido, economiza fio, né? E ganha tempo. Olha aqui. Esse aqui, aquele do Papai Noel, ó. E aqui, também, eu trouxe, ó, Natalino, né? O branco e o vermelho também, é... Lembra o Natal. Olha que bico maravilhoso. Fácil de fazer, viu? Olha aí. Vou deixar tudo aqui na descrição pra você ver depois. A hora que terminar o vídeo. Olha esse aqui do ursinho, né, ó. Ó. Olha esse... Olha esse caseado. Que graça que tem. Também tem aí no canal, você viu? Olha aí. Um diferente do outro. Qual a cliente que não vai se encantar com isso? E aqui, mais um modelinho de caseado. De barrado, desculpa. No verde e no vermelho. Também linha de polipropileno, viu? Ah, lindos, né? Ó, não esquece de deixar o seu like aí pra Maria Lúcia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Agora, eu quero te mostrar uma coisa totalmente diferente. Olha aqui. Calma, Maria Lúcia. Já sei o que que é, ó. Um outro modelinho de caseado. Esse aqui são chamados caseado moldura. É diferente, viu? É diferente. Não é igual. Não, não é. Ele tem um ponto baixo aqui no meio. Aí, aqui, a estampa natalina. Que é a estampa da galinha. E aqui, ó. Eu vou te contar pra você essa história desse modelinho de barrado aqui, ó. Esse barrado aqui, ó. Olha que graça. Nesse pano aqui, eu usei aqui a... A Anne. A Anne verde. Não sei que verde é esse aqui, mas é a Anne, viu? Esse daqui. E aqui, ó. Nesse meu pano de prato, eu fiz, ó. Dois, quatro, seis, oito motivos. Né? Normal. Só aqui, ó. No finalzinho. Que eu usei aqui, ó. Ponto alto duplo. E aqui também, ó. Aqui, entre... Nesses desenhos aqui, eu usei o ponto alto duplo. Pra quê? Porque eu precisava fazer a união aqui de um motivo e outro. Então, eu contei aqui os caseados. E na hora de fazer essa última carreira aqui, eu fiz o ponto alto duplo pra que ele ficasse assim. Tá? Pera aí que você vai ver a história dos outros também. É os mesmos... É o mesmo barradinho. Só que cada um eu fiz de um jeito diferente. Olha esse verde. Olha esse caseado. Tem aí no canal. Viu? Você viu? Ó. Nenhum igual. Esse aqui, esse fio, é Malu. Malu verde bandeira. Ó. A estampa natalina. E aqui também, ó. Dois, quatro, seis, oito. Oito também eu fiz aqui os motivos, ó. E aí, essa linha aqui, como ela é um... Ela é parecida com a Anne, mas eu achei que ele ficou um pouquinho menor. Então, eu fiz aqui, ó. Ponto alto duplo. E aqui também ponto alto duplo. Pra poder... Porque quando você tá fazendo, quando chegar no sétimo ponto, você tem que fazer a emenda aqui. Faz um ponto baixo aqui e faz a emenda. Né? Então, aqui também é a Malu. Olha esse aqui. Esse aqui, meninas, deu o que falar, viu? No formato de... De panetone. Olha o caseado. Olha o caseado. E aqui, o mesmo, o mesmo barradinho. Dois, quatro, sete. Aqui já deu sete. Por quê? Porque esse fio aqui, eu usei, ele é um pouquinho mais fino. Aí, eu comecei a dividir direitinho aqui os caseados. Pra não ficar muito... Pra não embabar, né? O caseado. Então, esse aqui, eu consegui, ó. No ponto alto normal, ó. Aqui, ponto alto normal. Só aqui, no finalzinho. Que a gente... Que eu trabalho aqui o ponto alto duplo. Mas o resto foi ponto alto normal. E esse aqui, eu fiz com sete, então, né? Com sete motivos. Dois, quatro, sete. Show, né? Fácil de fazer. Desculpa, viu? Olha aqui. Esse aqui, né? Você viu que nesse kit, dois, então. O amarelo e esse no azul bebê, isso daqui. Malu também, esse fio, tá? Esse Papai Noel de surf. E aqui, ó. Dois, quatro, seis. Você viu? Você viu que eu diminui? Pra seis. Aqui, a Malu, como eu falei. E eu trabalhei aqui, ó. Pontos altos duplos. Aqui também. Aqui dentro, é ponto alto normal, tá? Só pra poder dar certo o casamento aqui, ó. De unir os motivos. Aí, eu falei, não. Tem que fazer com o ponto alto duplo. Pra poder dar certinho aqui a finalização do desenho. Tá bom? Acho que foram os quatro, cinco, né? Desse mesmo, desse mesmo barradinho. E esse último aqui da mamãe, da mamãe e do Papai Noel. Ó. Você viu? Diferente. Diferente do anterior. O caseado. E aqui, o mesmo, só que no vermelho. Aqueles outros ali, o verde, o amarelo, tudo é motivo natalino, né, gente? Não tem... Aqui que eu falei pra você, ó. Esse foi o primeiro que eu fiz nesse... Nesse barrado. E olha aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Essa linha aqui é a linha de seda polipropileno. A poliana grossa. Então, ó. Né? Digamos assim que até quase que embabou aqui. Por isso que eu fui diminuindo os outros, os outros motivos. E fiz até com menos, né? Esse aqui, dois, quatro, seis, oito. É muito. Muito. Você pode fazer com seis ou até fazer com sete. Mas esse eu já tinha feito. Foi o primeiro. Eu falei, ah, eu vou deixar assim mesmo, né? Mas isso aqui tudo sai. Não é por conta desse motivo aqui que esse pano de prato não vai sair. Certo? Olha aí quanta coisa linda. Então, vamos ver. É, ó. Eu fiz esse no vermelho. Esse no azul com o mesmo... Com o mesmo barrado. Esse no amarelo com o mesmo barrado. Esse no verde. Olha. E tudo lembra Natal, né, gente? Não tem... Não tem como, ó. São cores natalinas. Esse no verde Malu, verde bandeira. E olha esse verde aqui. Esse é a... A Anne, né? Esse aqui também. Dois, quatro, seis, oito. É muito, ó. Dependendo do fio, embaba. Dependendo do fio, não embaba, né? Então, é muito. Então, com esse motivo, um... Com esse biquinho, dois, três, quatro, cinco. Cinco, né? É praticamente a metade. Aí, os outros eu fiz, né? Esses aqui no verde e vermelho. Natalina. Eu falei pra você, só tô colocando de volta, viu? Ó. Que graça. Sugestão pra você, viu? Né? Não deixa pra última hora, não. Já começa a trabalhar... Aí, essas datas que mais vendem, né? Que mais vendem. E aí, finalizando esse no laranja, maravilhoso. E esse no amarelo, mais maravilhoso ainda. Certo, meus amores? Ó. Terminei o vídeo. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Eu vou deixar aqui no card, ó. Vai aparecer pra você aqui no card. A playlist de barradinho de caseado pra você. Outra coisa. Eu vou deixar aqui também a play de dicas de venda, viu? Por favor. Por favor. Vai lá aprender a vender. Vai lá que tem, acho que uns sete, dez vídeos. Tudo com dicas de venda pra você. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigada pelo carinho. E até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. E aí, vamos lá.